Olá, no último sábado a Prefeitura de Osasco entregou 133 títulos a moradores da área BH no Munhoz Júnior. Com o programa Moradia Legal, Osasco segue avançando na regularização fundiária. No último sábado, dia 14, em evento simbólico na MF João Campestrine, a área BH do Munhoz Júnior inclui as seguintes vias. De 2019 até agora, mais de 2.800 títulos de regularização fundiária foram entregues pela Prefeitura nos mais diversos bairros do município. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!